A Samsung pode levar protótipos de smartphones dobráveis para o MWC, mas tem um porém. Segundo informações do site ET News, esses protótipos não vão ser mostrados para o público, é só para parceiros de negócios da Samsung, tudo a portas fechadas. Ainda não se sabe se esses protótipos são funcionais ou não. Também a gente não sabe se e quando esses aparelhos vão chegar ao mercado, mas a Samsung já diz que tem sim a capacidade de produzir os componentes dobráveis para o mercado, então vamos ver, pode vir coisa boa ainda este ano.